O meu nome é Bruno, tenho 19 anos, sou um recente candidato à Universidade Europeia em Portugal. Os pré-requisitos para a entrada no curso de Exercícios e Saúde, que é o que eu quero exercer e praticar esse curso, são feitos aqui na Universidade do Real Madrid. E esses pré-requisitos eu estava à espera de uma resposta muito menor, ou seja, esperavam menos e estão muito elevados. Superaram todas as expectativas que eu tinha e estou a gostar muito da Universidade em si. Estou ansioso por fazer os testes para entrar no curso e é isso.